Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao PTJ Acionando Stuck e muito obrigado pela sua presença. Olha, eu vou ser honesto com vocês, eu já gravei esse vídeo, acho que é a quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, pra poder ficar do jeito que eu quero passar pra vocês. Eu até cheguei a renderizar, postar no YouTube e a hora de liberar eu falei, não, não é isso que eu queria passar. Então, é um vídeo que vai misturar um pouco de desabafo com ensinamentos, com aprendizados e vamos que vamos. Bom, dentro deste universo todo que tá acontecendo aqui, né, de NFT Games, eu tenho já uma boa experiência, né, meu canal antes ele era focado, como acho que quem conhece meu trabalho anterior, em jogos de diversão, brincadeira, né, as lives, os vídeos. E há cinco meses, mais ou menos, né, quatro, cinco meses, que eu decidi focar no mundo NFT Games. E quando eu tomei essa decisão, eu tive uma conversa muito séria com a minha esposa, né, eu falei, olha, eu vou mudar o foco do meu canal, quero profissionalizar, eu quero deixar as coisas legais, eu quero que o YouTube me pague mensalmente, eu quero aumentar o meu público, então eu tô vendo essa oportunidade. Ela falou assim, mas isso vai te fazer feliz? Eu falei, olha, é a primeira vez que eu vou estar trabalhando com isso, né, então eu vou decidir se vai me fazer feliz ou não. E depois de todos esses meses e tantos vídeos que eu produzi, são mais de 250, eu acho, 200 e poucos vídeos que eu produzi, aí já, uma quantidade absurda, teve dias que eu liberei três vídeos e assim vai, e muitas horas ao vivo falando exclusivamente de NFT Games, eu posso dizer pra vocês que é a área que eu me encontrei, assim, eu adoro falar disso. Gosto muito, é algo que eu curto demais fazer, estudar, saber, entrar em contato com os produtores, com empresas, reuniões, eu curto, eu adorei trabalhar com isso, tá? Eu sou professor, trabalho como professor todos os dias, dou aula fora, em outras cidades, mas tirando a minha profissão, né, que eu tô há 14 anos, é disparadamente onde eu me encontrei mais, assim, e eu adorei. Só que quando eu comecei a fazer esse trabalho na internet, eu pensei, Caco, tá, beleza, até então eu não tenho muita pressão, porque meu conteúdo era de jogos, né, e agora eu vou começar a ter uma pressão maior, tanto em live quanto em vídeo, porque eu vou falar de investimento. Só que eu não imaginava o quanto é difícil ser produtor de conteúdo NFT, tá? Só que isso não é pro lado ruim, isso é pro lado bom, porque ser difícil faz com que a gente tente evoluir todo dia, fazer o nosso melhor, né, trabalhar seriamente, de forma mais profissional possível, aqui e também na Twitch. E eu sempre tentei deixar muito bem claro, né, que o que eu tô fazendo aqui no YouTube é um conteúdo pra ajudar. Não é um conteúdo pra você ficar rico, mas queira ou não, toda vez que você traz um conteúdo, que você produz, né, o conteúdo em si, você está estimulando a pessoa a entrar naquele projeto. Por mais que você avisa que não é uma indicação de investimento, aquela pessoa que curte você, que gosta do seu canal e que, né, confia no que você tá falando, ela vai entrar no projeto que você tá fazendo o vídeo. E quando dá bom projeto, a gente fica muito feliz, fala, nossa, que bom que deu certo, né, muitos elogios. Mas quando dá errado, meu irmão, a coisa é feia. É feia pra todo mundo, né, feia pra quem perdeu a grana, feia pra, né, produção de conteúdo em si, porque nós geramos conteúdo que não acabou tendo um final feliz, né. Durante esses meses que eu produzi conteúdo no YouTube, tiveram alguns poucos projetos que, infelizmente, não foram bem. E que outros, até mesmo, né, conseguiram gerar bons ganhos, mas não conseguiu se sustentar, até mesmo. Beast Masters, que foi o pior projeto que eu trouxe no meu canal, que foi literalmente um scan, né. Por mais que eles quiseram devolver o dinheiro depois, mas foi um scan, né. Então, esse eu acho que foi a maior porrada que eu tomei aqui no YouTube, né, e que eu divulguei o conteúdo. Então, de todos os projetos que eu produzi, poucos deles acabaram indo mal. A grande maioria conseguiu se manter bem, mas muitos já morreram também, né. Então, a gente tem que saber dividir, né, também as questões de projetos. O que é scan e o que é um projeto mal administrado, tá. E, infelizmente, nós tivemos agora a morte, o encerramento, né, do Cryptoverse, né, da cidade, do grande projeto, do CryptoCars, Cryptoplanes, CryptoWards, que, na verdade, ficou mais no papel, né. E ficou, na verdade, três jogos de clique rápido e ganhos altíssimos, hypados, e que eu já venho falando há muito tempo sobre isso, né, fazendo vídeo, falando, avisando, e era inevitável que iria acabar. Só que o que dá mais tristeza é saber que não acabou somente por falta de perspectiva ou por falta de capacidade, mas também por maldade dos devs, né. Então, a gente viu que tem coisa muito errada envolvida, literalmente roubaram, né, as pessoas que estão lá dentro do projeto. O que que nós podemos concluir no meio disso tudo? Nós precisamos aprender, tá, a compreender o que tá acontecendo nesse início aqui. Porque muita gente coloca esses pontos que estão acontecendo como o final do NFT Games. Não, rapaziada, isso aqui não é o final, isso aqui é o começo mesmo. Nós estamos desbravando o mato, né. Então, esse mato, tem muita coisa no meio do mato que você vai ter que saber lidar. E uma delas é, infelizmente, é perder dinheiro, tá. Então, o que nós temos que aprender é tomar muito cuidado, maiores cuidados com os projetos. Eu já venho repetindo isso há muito tempo, tá. Eu já venho falando isso, pessoal, tomei cuidado, tem muitos projetos chegando, muita coisa nova chegando. Olha com calma, vai devagar, cuidado com investimentos muito altos, né. E esses investimentos muito altos são os hiper, ultra riscados. Eu mesmo, né, que acabo tendo, respirando este mundo do NFT Games, eu tenho contato com muita empresa, com muitos produtores, com reuniões semanais. Eu tomei muita porrada já e continuo tomando porrada. Lógico que eu tô melhorando bastante, eu tô tentando me organizar melhor nesse sentido, mas eu continuo tomando porrada. Crypto Planes, por exemplo, eu entrei a 3 dólares o aviãozinho e morreu. Eu não tirei nenhum terço do meu investimento. E eu não deveria nem ter entrado, porque para analisar, eu gastei 1.600 dólares, eu poderia ter colocado em vários outros projetos, né, dividido, colocado esses 1.600 dólares, dividir em outros, não só projetos NFT, mas dividir em outros investimentos diferentes, né, investimentos fora do NFT Games, então, colocar um pouquinho lá na renda fixa, dividir lá, né, numa renda variável diferenciada, colocar na bolsa de valores, colocar em outra cripto, não sei, mas dividir, né, não colocar totalmente a grana, o investimento em um projeto exclusivo. E é isso que a gente precisa compreender. São muitos riscos que nós estamos correndo, tá? Isso não vai acabar, isso vai continuar. Então, a pergunta que eu quero te fazer, essa é uma pergunta séria, muito séria que eu quero te fazer, tá? Você quer continuar no NFT Games? Essa é uma pergunta que você deve se fazer. Eu quero continuar? Eu vou arriscar mais do que eu já arrisquei? Essa é uma pergunta que você tem que se responder. É sério, tá? Você precisa responder essa pergunta pra você. Se você não tá afim mais de, de, assim, de ter essa preocupação, porque não adianta, a partir do momento que você entrou no NFT Games com projetos maiores, com, né, com dinheiro mesmo, que vai te fazer falta, a tua vida não vai ser mais a mesma, tá? Isso é fato. A tua vida vai mudar. A tua cabeça vai mudar, vai te dar muito mais dor de cabeça pras coisas, você vai ficar ansioso, tá? Toda vez que você abrir o teu computador, o teu celular, você vai ficar ansioso, você vai perder momentos da sua vida. O NFT Games é incrível, só que ele tem momentos, assim, ele tem um lado muito ruim dele. E eu já falei isso num vídeo meu. Então, a grande pergunta, você quer continuar com isso? Essa é uma resposta que só você vai conseguir dar. Eu tô sendo o mais honesto possível com vocês. Eu recebo uma pressão gigantesca por ser produtor de conteúdo de NFT, ainda mais quando eu erro alguma coisa. Meu Deus do céu. Mas eu tenho que saber lidar com isso. Eu escolhi isso. É livre-arbítrio. Eu escolhi fazer essa produção, né? Se eu vou ter ganho, se eu não vou, se eu vou me matar no YouTube, se eu ganho pouco na Twitch, não interessa. Não interessa. Não é você o culpado disso. Sou eu que decidi fazer isso, né? Então, não é nem essa a conversa em si. Eu queria até, assim, desabafar meio que com vocês, porque nós estamos passando por um momento que todo mundo diz que é ruim. E eu já acho que é bom, tá? Eu já acho que é um momento essencial para o nosso crescimento aqui. Para a evolução nossa. Vão ter projetos lindos e incríveis que vão chegar, que podem ser scan. Vão. Vão ter projetos maravilhosos que vão ser mal administrados e vai ter gente lá que vai roubar dinheiro? Pode acontecer. Vão ter projetos que vão surgir e que são ótimos e grandes oportunidades de ganhar dinheiro? Claro. Isso todo dia, tá? Todos os dias vai ter. Então, você vai precisar pesar o que você quer fazer da sua vida. Se você quer estudar mais, se você quer se dedicar. Porque se você é novo no mundo NFT Games, pelo amor de Deus, cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Você pode perder toda a tua grana aqui. É extremamente arriscado este mundo, galera. Mesmo quem entende, mesmo quem estuda, vai perder dinheiro em algum momento. Alguma besteirinha vai acabar fazendo. Porque a gente empolga aqui, empolga ali. E eu já venho falando isso em outros vídeos do YouTube. Eu venho falando isso na Twitch também. Que embora eu seja a favor do NFT Games, NFT Art, criptomoedas, esse mundo, esse universo é extremamente perigoso. Então, se você não entendeu isso, pelo amor de Deus, tenha calma antes de entrar. E se você já está, se pergunte se você quer continuar a fazer isso daqui. Eu vou continuar. Vou continuar produzindo conteúdo, mandando vídeo para o YouTube, tentando acertar o máximo que eu posso. Vou continuar com as minhas contas em risco e dizer para vocês que a única coisa que está valendo a pena realmente para mim aqui no meio de tudo isso é os conhecimentos que eu estou recebendo. Muito conhecimento. Para eu poder ter os meus ganhos nos projetos. Porque se eu depender dos ganhos do YouTube e da Twitch, esses ganhos eu passaria fome. Então, o que faz eu ainda querer, sim, é o aprendizado mesmo para eu poder ter a minha independência financeira. O dia que eu chegar a ter minha independência financeira, o dia que eu conseguir todo mês só colocar, injetar dinheiro e tirar muito pouco é o meu foco. Só que para isso, pessoal, são muitos anos de aprendizado, de experiência e acima de tudo a gente não pode perder a nossa essência de ser humano. Eu sempre fui uma pessoa que cresceu em uma família correta, super correta. Meus pais, a minha vida inteira eu ouço isso e segui. E é muito bom ser uma pessoa correta, uma pessoa certa na vida. Eu não preciso provar isso para ninguém porque eu sou isso e é o que eu sou. Eu aprendi, meus filhos, eu ensino eles todos os dias a respeito disso. Que dinheiro no mundo nenhum vai perder a essência que eles são. a questão é, nós temos que gostar do que fazemos, temos que acreditar no que fazemos. Os novos projetos que estão chegando, analise com mais calma, beleza? Não vai entrando por hype. Analisa, dá uma olhada, vê um vídeo, assiste outro vídeo, vai lá, dá uma olhada no contrato, vê se é real, vê as pessoas dos devs, que agora vai ser obrigatório eles mostarem as suas caras, tá, galera? Não entrem em projeto que não mostre as suas caras, tá? Isso já é uma dica que eu te dou. Não entrem em projeto que não mostra, cara. Tem que falar o que é, onde mora, quem, né? Tudo tem que ser, porque, cara, é o único jeito da gente ter um pouco mais de segurança e mesmo assim é um grande risco, não tem outro jeito, tá? Outro detalhe realmente muito importante é que nós precisamos melhorar a nossa comunidade aqui no Brasil. É uma comunidade muito difícil de lidar. eu falo isso porque é muita briga, muita discussão, não só no NFT Games, em tudo, o Brasil virou uma grande briga, é uma guerra, uma guerra de pessoas que acreditam, né, naquilo e ponto. Então, você entra no Telegram hoje, no Twitter, até nas lives, YouTube, e virou uma guerra, o pessoal brigando. Enquanto a gente continuar patinando nisso, nós só temos a perder, né? Só temos a perder com a comunidade brasileira desse jeito. Nós temos sim que ter maturidade, melhorar a nossa forma de pensamento e entender que tudo isso daqui são investimentos financeiros. E nada disso daqui é joguinho, diversão, não. Nós estamos falando de investimento mesmo. Tanto que os meus vídeos todos são sérios. Eu não fico brincando aqui. Eu não fico dando risadinha, eu não fico zoando. Por quê? Porque nós estamos falando de algo que é sério aqui. Nós estamos falando de algo que pode mudar a vida de uma pessoa tanto para o bem quanto para o mal. Repare que a minha responsabilidade ela é gigantesca. E eu tenho que saber conviver com isso. Quantas noites eu fico sem dormir por causa do conteúdo que eu produzo, viu? Vocês podem ter certeza. Vou dar um exemplo. Eu postei ontem um vídeo do Save B e eu errei o meu cálculo lá no Payback porque eu esqueci de tirar a bonificação que veio do primeiro dia. Meu irmão, as porradas que eu tomei, que eu respondi todo mundo, né? Eu não consegui dormir à noite preocupado com isso, cara. E nem foi um erro absurdo que eu fui lá no comentário e só ajeitei e falei, ó galera, esqueci. E mesmo assim fiquei mauzão com isso. Por quê? Porque eu sei que eu não quero prejudicar ninguém. É o meu jeito de ser. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa que quero o bem mesmo. Senão eu nem estaria fazendo conteúdo. Volto a repetir. Se eu estivesse ganhando grana pesada no YouTube, mas nem nisso eu ganho, gente. juro para vocês, não tem assim o porquê eu estar aqui mentindo, falando coisa que não existe. E outra, eu não ia estar dando minha cara a tapa. Eu não sou trouxa também. Então é literalmente produzir um conteúdo que eu acredito que seja profissional e legal para poder levar conteúdo bacana para vocês. Levar um tutorial, levar lá uma dica legal, gratuita, para o pessoal poder assistir e falar, ô bacana, vou compartilhar, vou ajudar. E aí chego ao último ponto desse vídeo, que é meio que agora um desabafo. As críticas que a gente recebe pelas parcerias que a gente tem. As parcerias é o único jeito da gente ter um ganho um pouco maior trabalhando na internet. Twitch. Gente, nós ganhamos por sub metade do preço que você paga e olha lá se você paga porque é o gratuito, é o Amazon Prime lá. Então, metade, 50%. Então, os ganhos são absurdamente baixos. Eu tenho o Dodge quem está precisando, eu juro para vocês que eu tenho dó de streamer, cara. Quem vive só de live está ferrado, não vai conseguir ter uma vida boa, tirando aí os gatos pingados gigantes que existem. YouTube, para você ter rendimento top mesmo, você tem que ter todo o vídeo pelo menos 15, 20 mil views. Aí você consegue tirar um valorzinho legal, um salário que no Brasil seja razoavelmente bom. Tirando isso, você não vai conseguir viver do YouTube também. é muito complicado. Só se você não tem uma família, se você é jovem, aí eu fico quieto. Eu tenho 35 anos, tenho dois filhos. Então, o único jeito de eu conseguir ganhar algo com a internet que possa fazer diferença no mês para mim, é com as parcerias. Ou, uma parceria em grana para eu poder produzir o conteúdo, divulgar, porque isso aqui é divulgação. se eu tenho 3 mil pessoas que assistiram o meu vídeo, eu divulguei para 3 mil pessoas. Então, isso tem que ser pago. Ou pago realmente por moeda, dólar, de alguma forma. Dificilmente um projeto paga com token, tá? Todo mundo acha que os youtubers arrebentam com os tokens? Não, rapaziada. Eles pagam normalmente em BSUD ou SDT, tá? Em relação às whitelists, eu já dei minha opinião. Sou totalmente contra a whitelist e a forma que elas são criadas. Eu nem entro em whitelist. Dificilmente eu estou entrando em whitelist, tá? Só quando realmente tem veste em alguma coisa do tipo. Caso contrário, eu nem entro, tá? Então, eu nem vou entrar nesse aí quesito, porque eu já falei em outro vídeo aqui no meu canal. Então, o único jeito é as parcerias mesmo, tá? Então, o NFT que é enviado, uma box, né? Uma grana que entrou, aí com isso eu consigo ter segurança pra eu continuar fazendo o que eu faço. Pra continuar fazendo a vida que eu tenho aqui. Que não é qualquer um que faz não, tá bom? É uma quantidade gigantesca de horas trabalhadas por dia. Gigante. Gigantesca. O que mais me impressiona é pessoas que nem trabalham, que não se esforçam e ainda criticam quem está tentando fazer algo pra fazer algo positivo. Algo bom, tá? Crítica destrutiva. Isso é o que mais judia. Mas, sinceramente, essas críticas eu tô meio que tocando, né? Nem vou falar aqui pra não ficar mal o vídeo. Mas eu não tô me preocupando, não. Me preocupo com as críticas aí construtivas, né? Apoio de vocês e elogios também, tá? Então, é isso, gente. Isso é muito importante eu deixar claro porque eu tô sendo muito pressionado nesse sentido. Não só eu, todo produtor de conteúdo NFT tá sendo pressionado. Ah, youtuber. Ah, é pago. Ah, é vendido. Tá, então vamos lá. Se você fosse um produtor de conteúdo NFT, pra começar, se você acha fácil, vai lá, começa a fazer, pega tua câmera, microfone, tá? Se você fosse um produtor de conteúdo, tá? Que fizesse tudo que eu tô falando aqui. Gravasse vídeo, editasse, fizesse thumb, postasse no YouTube, fizesse live todos os dias, três, quatro horas, trabalhasse em vários lugares, em escolas, com filho, com loucura, tudo, tudo. Dormindo pouquíssimo tempo por dia. E aí chega uma, um projeto top, legal, e te oferece uma parceria. Você ia falar não. É isso que eu falo. Olha pro espelho, veja o que você falaria. Você falaria não? Então é aí que tá o grande ponto, tá, pessoal? Aí, nesse final de vídeo, desculpa, mas é um desabafo, tá? Porque ontem mesmo, no Ama que eu fiz com o projeto novo brasileiro que eu vou estar postando amanhã aqui no YouTube, já, pô, na live, é um comprado, sendo que o Ama, olha isso, o Ama, nós não, eu, pelo menos, não cobro no Ama, tá, gente? O Ama, nós trazemos os devs justamente pra mostrar o conteúdo pra vocês, tá? até nesse ponto eu tô sendo cobrado. Então, isso chateia, isso dá uma mexida no psicológico e aí, meu, desaba um pouco, né? Você cansa, né, disso tudo. Então, eu espero que eu possa ter me expressado bem aqui, falado com vocês, desculpa se eu não consegui, mas esse é o quarto vídeo, eu não aguento mais tentar, né? Mas eu tô tentando passar tudo o que eu realmente acredito, tá bom? Eu torço muito pra que dê muito certo esse universo NFT, mas ainda tem que crescer demais, ele precisa evoluir muito e o que depender do meu canal, vixe, eu vou fazer o que eu puder, tá bom? Vídeo todo dia no YouTube, live quase todos os dias, tô no meu Discord, o que eu puder ajudar, eu respondo todo mundo, tá? Sou educado com todo mundo, não desrespeito ninguém e quando eu erro, eu sou o primeiro a falar que errei, tá bom? Um forte abraço pra vocês, se você puder contribuir, além de compartilhar, de se inscrever, se puder contribuir financeiramente, isso é muito válido, ajuda demais. Comunidade do YouTube, temos aí o Subprime da Twitch e também planos do PicPay na descrição. Também na descrição tem um link da Karspersk pra venda de produtos de qualquer tipo de antivírus e VPN. Eu tenho também a parceria com eles, hoje eu sou representante da marca no Brasil, se você puder comprar pelo meu link e usar o meu cupom professor, eu agradeço muito. Um forte abraço, tudo de bom, muito juízo neste mundo aqui, tá rapaziada? E o que eu puder contribuir, fique à vontade pra perguntar. Um abraço, valeu, valeu, tchau!